Falta a parte mais importante pra gente conversar agora, que é a parte micro, né? A galera vai à loucura. É agora que... Agora que o programa começa de verdade. Agora é a... A galera gosta, que é hora da porradaria, que é a trocação de tese. A galera ama que vai pro micro e a gente vai agora. Que é o... O segundo bloco não existente do Stock Pickers. Porque ele existe só pra mim e pra você. Pra mais ninguém. Então você puxa a gazão aí, ambipara? Vamos começar com ambipara, né? Você já citou aqui, pô, a empresa... Só um comentário antes que eu preciso parabenizá-lo, porque o Henrique Stetter, que é o a gazão, fez um belo de um trabalho prévio aqui, que a gente não tem uma pauta no Stock Pickers, mas a gente tem os tópicos e a gente faz bastante research prévio. Deu pra perceber no começo do programa eu falando da vida da Elô, mas a gente pesquisa também sobre os temas que a gente quer falar. Ele botou todos os detalhes de ambipara aqui. O que é isso? Tem um relatório completo aqui, cara. Tem, literalmente. E os comentários são melhores aqui, por exemplo. Na avaliação atual não vemos muito mais risco de queda. Caiu 25% desde então. Não pode falar de onde é esse relatório, hein? Não, mas... Vai, vai lá, vai lá. Até o zero. Até onde a gente sabe, o papel pode cair até zero. Pois é. A gente viu, então, né, você citou a ambipara no começo, a empresa desde que fez o IPO teve um momento de bonança muito grande, chegou a ter valorizações incríveis. Nesse meio tempo fez diversas aquisições, principalmente ali na América do Norte, né, conseguiu montar um escopo bem legal ali de resposta, enfim. Só que mais recentemente vimos também essa correção, o mercado todo corrigiu, a ambipara foi uma delas. Você tem a empresa na carteira já há algum tempo, eu queria ouvir um pouco de você, o que você está achando para a manutenção do case no seu portfólio, né? Levando em consideração, até eu vi aqui um dos trechos desse relatório, achei muito interessante. Falou que, bom, basicamente a empresa tinha um múltiplo, no momento do IPO, mais ou menos de 12,2 vezes EVB dá, e atualmente, na verdade, até uma semana atrás, estava mais ou menos para o fim desse ano, de 6,6 vezes, ou seja, uma correção muito forte, e agora a gente vem do múltiplo muito mais baixo, que poderia então indicar que a empresa está mais barata, e mesmo assim o mercado não comprando, com toda essa questão que a gente está falando. A pergunta sempre é, quem é o comprador marginal? E aí, você vai ter que olhar, que basicamente assim, é uma empresa de um setor novo, então não é mais uma empresa de varejo, você compara múltiplo com Renner, e joga lá na carteira, ou o que seja, mas uma siderúrgica, ela é uma empresa de um setor novo, e que já era um monte de incerteza. Outra coisa, era uma empresa que tem um múltiplo mais alto, então ela chegou a negociar, ainda que, enfim, no ritmo de crescimento, tanto faz, mas ela chegou a negociar, 70 vezes pi para trás. E aí assim, o que acontece é, a pergunta é, o que mudou na tese? Tipo, essencialmente nada, mas, você teve dois eventos aí, que no final das contas, eu acho que impactam a narrativa, não os resultados, mas que, quando impacta a narrativa, você, se você conseguir dissociar, o impacto da narrativa, do impacto dos resultados, aí é para o profissional. E aí, o problema da Ambipar, é o seguinte, quem está olhando o papel? Então, você tem os acionistas, que são relativamente poucos, e aí você tem os não acionistas, que não olham, por causa da liquidez. Mas a liquidez, não é tão ruim. Mas como ninguém parou, para dizer que a liquidez, não é tão ruim, então é um papel que negocia, 30 milhões de reais por dia, não é ruim. Obviamente, se você é um fundo de 20 bilhões de reais, não te interessa. Mas assim, quase ninguém é. Então, o que acontece é que ninguém olha, porque ninguém olha, porque ninguém olha, ninguém olha, porque ninguém olha, ninguém está falando, então assim, então ninguém olha marginalmente. Então, você tem essa questão da liquidez. Você tem uma outra questão, que é a questão do SG. E aí, com essa história da guerra, e aí assim, a culpa da guerra, ela, a culpa dos problemas advindos da guerra, vem do SG, e da história toda do petróleo. Que enfim, que o petróleo é um vilão, ou não é um vilão. Então, qual que é a urgência, qual que deveriam ser os prazos, de reduzir o consumo de carbono, para a geração de energia? Mas aí, sempre assim, SG saiu de moda. Agora, ele saiu de moda, na narrativa, ou saiu de moda na vida real? Na vida real, existe um plano nacional de resíduos sólidos, e isso é regra sanitária, e as empresas têm que comply, elas têm que... comply. E aí, assim, cumprir, não fica tão bom. Mas assim, elas têm que cumprir, e ninguém... E assim, isso continua igual. Só que tem toda a discussão da narrativa. Então, assim, SG era hot, deixa de ser hot. Aí, você tem uma outra questão, que é o seguinte, a história da empresa, isso é longo, mas basicamente, o que é a empresa? A empresa, ela é uma holding, vamos falar, response, o que ela é? Ela é uma empresa que terceiriza um serviço que é totalmente non-core, que é a operação de caminhão de incêndio e ambulância, mas que qualquer indústria química, por exemplo, tem que ter, ou qualquer indústria de transporte de químicos, né? Então, tudo que é ligado à indústria química, ela precisa, por quê? Porque se vazar cloro, por exemplo, ferrou a cidade. Se você pegar fogo numa refinaria, ferrou, porque é tipo uma explosão enorme, é um prejuízo enorme, ainda mais nesse momento que falta gasolina. Então, assim, tudo que ela faz, nesse sentido, aí você pega basicamente, fala assim, antigamente, aquela empresa, pensa uma grande indústria, Basf, a Basf tinha que contratar um fulaninho em cada ponto industrial que ela tem, e agora ela passa a poder contratar uma empresa única. Então, essa é a história do response. O que a Ambipar faz? Ela compra os fulaninhos, porque o fulaninho que tem os contratos, porque naquele lugar só tinha aquele fulaninho para terceirizar. Então, isso é uma história, tipo, é praticamente como se estivesse falando que uma empresa farmacêutica, ao invés de pegar pontos do zero, ela compra a farmácia do tiozinho, porque o tiozinho tem uma esquina muito boa. Então, assim, isso são aquisições, e ela faz a três vezes ebítida, porque basicamente ela chega para o cara e fala assim, ah, eu gosto muito da sua região, e eu quero ter um ponto aqui. eu vou comprar você. O cara tem duas opções, ele pode ser comprado, ou ele pode ficar lá e tentar competir com a Ambipar, que tem o contrato global, enfim. Então, o response é isso, um monte de aquisiçãozinha, algumas um pouquinho maiores, mas um monte de aquisiçãozinha. E na parte de meio ambiente, o que existe? Na verdade, ela é tipo uma holding, que ela tenta contratar as melhores cabeças, ela faz toda a parte do back office, mas essas cabeças continuam tocando as empresas, porque ela compra o controle, mas ela dá a saída depois de cinco anos para o resto, e aí com isso ela montou um ecossistema, uma galáxia de tudo que envolve o meio ambiente, e a cabeça dela é, tudo que é meio ambiente, que as empresas terceirizam, que é terceirizável, eu quero oferecer. Por quê? Porque quando ela começou, ela tratava com o diretor de meio ambiente, hoje ela trata com os CEOs das empresas. Por quê? Porque ela terceiriza uma parte que é muito importante para a marca. Então, pensa o seguinte, tombou um caminhão de suco de laranja, tombou um caminhão de gasolina, o que é mais grave? Gasolina. Mas para efeito de marca. Tombou um caminhão de gasolina, você tem um caminhão de gasolina tombado, você tem que tomar cuidado para não pegar fogo e tal, mas é só um caminhão de gasolina tombado. Não prejudica a marca da Shell. Tombou um caminhão de suco de laranja no sol em Goiás, quanto tempo para aquilo ficar fedendo? Então, e aí você passa e você fala, nossa, quase morri com esse cheiro horroroso desse suco de laranja. E aí você pega uma pessoa importante, coloca numa rede social, acabou. Então, assim, então que no final das contas, eles têm essa questão de relevância, porque ela cuida de duas coisas que são super importantes, mas são non-core. E aí, nesse momento, o que ela tem? Na verdade, ela montou uma parte relevante da galáxia dela, tem algumas outras coisas que ela quer ter para poder prestar serviço para todo mundo. só que é uma tese de aquisição e a empresa está com um balanço alavancado. Simplificando um pouco, se ela compra a empresa a três vezes EBIT, ela paga na média um pouquinho mais. E ela está com um balanço negociado, um balanço a três vezes EBIT, cada vez que ela faz uma aquisição marginalmente, depois de um ano, se ela colher alguma sinergia, isso até desalavanca, mas no curtíssimo prazo, não. Então, a história da Ambipar, a tese da Ambipar passa por, ela não tem dinheiro para fazer mais aquisições, então, que é verdade no ritmo que ela estava fazendo, mas que na prática ela gera muito caixa com a operação, e o crescimento orgânico tem um retorno muito maior. E, tipo, tudo caiu, então não tem mais nenhuma empresa de múltiplo alto, então, por aqui que eu vou comprar a Ambipar? E aí você olha e fala assim, aí você continua seguindo a tese, você vira e fala assim, ela vai conseguir? Então, assim, a resposta certa é, ela não precisa continuar crescendo via aquisição, e se ela te chamar de capital, hoje ninguém está fazendo IPO, na verdade é mentira, porque a Petra Conca boletou ontem, mas, então, assim, a história é isso, só que aí, assim, você não tem mais uma empresa de múltiplo alto negociando, mas você também não tem nenhuma outra empresa, ou você tem pouquíssimas empresas que estão crescendo no ritmo que ela continua crescendo e vai continuar crescendo independente, quer dizer, ela não vai continuar crescendo no mesmo ritmo, porque tem parte disso que é aquisição, mas ela vai continuar crescendo no ritmo acelerado, então, a queda veio daí. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma